Olá, companheira Silvana, companheira Clarice. Nós estamos aqui para divulgar esta nossa campanha, que é o Pastel do Bem, que irá acontecer sábado, dia 12 de setembro. Essa campanha acontecerá uma vez por mês, até julho de 2021. Será durante o meu aéreo. Temos três sabores de pastel. Carne, frango com catupiry e Nutella. Frango e carne é R$ 8,50. E a Nutella é R$ 9,00. A encomenda é com qualquer companheira do Laios Clube Lagoa Vermelha Azaleias. Boa noite, comunidade laguense. Boa noite, companheira Silvana. É bom enfatizarmos que esse pastel, a noite do pastel, nós podemos considerar o nosso pastel uma alimentação. É um prato. O pastel é tamanho médio, então ele é 11 por 22 o tamanho dele. E ele tem 100 gramas de carne. É um pastel que pesa 200 gramas. Então, aquela pessoa que adora um pastel bem recheado, que aprecia a carne, vai se saborear. Porque a massa é deliciosa e tem carne, tem recheio. E esse valor, assim como todas as outras atividades, também serão revertidas, não é mesmo? Está realmente voltada àquelas pessoas, àqueles profissionais que perderam o seu emprego e que têm condições, têm um alto nível de profissionalismo e que desejam ampliar, desejam montar o seu negócio e que precisam de auxílio. Então, a nossa atividade é nos engajarmos em colocarmos um dia por mês de produção dessa pessoa e levantarmos valores, orientando ela através do nosso quadro associativo do clube, as companheiras, que possuem nível superior em economia, em administração, em contabilidade, auxiliar como administrar, como conduzir o seu negócio. E através dos pastéis, a rentabilidade dos pastéis, é onde nós vamos dar a contribuição para ajudar a montar o seu negócio. Mas enfatizamos a comunidade, que nós estaríamos conduzindo para que seja realizado, porque esta pessoa dará um dia de atividade por mês do seu trabalho em prol da constituição, da idealização do seu sonho. Como nós, casualmente, a ideia do pastel veio a atender uma pessoa que trabalhava em restaurantes, em hamburguerias. Então, o sonho dela é montar um ponto comercial onde ela comercialize o pastel e o X. O ponto comercial ela já localizou e agora nós vamos auxiliá-la a equipar esta pastelaria, este X. Em três meses, eu acredito que ela, nós colocando o dia do pastel, em três meses nós consigamos montar para ela e deixar ela em condições de trabalho. E, Clarice, esse benefício vai ser para esta única pessoa? Vai ter mais pessoas que trabalham no setor de alimentos que também serão beneficiados? E quem quiser participar, tem algum local que pode procurar ou conversar com vocês para também se disponibilizar a produzi-los? Esses três meses, nós estamos com um orçamento dentro do número de unidades de pastéis que nós estamos engajadas e que assumimos em colocar na comunidade. nós estaremos montando este X e esta pastelaria. Continuaremos os demais meses com a ideia do pastel. Porém, é realizada uma triagem das pessoas interessadas. Então, essas pessoas interessadas em querer constituir o seu negócio e que estejam desempregadas em razão do Covid, né? Claro que não é um negócio grande, depois ele mesmo vai se tocar, né? Mas a idealização, você dar o pontapé inicial, como você começar, e começar tendo conhecimento, embasamento, trabalhando com a razão e mais o teu sonho de conquistas, nós estaremos dando todo esse apoio. Por exemplo, se nós tivermos uma pessoa que ama costurar, que adoraria costurar, pode até trabalhar numa indústria de confecção da cidade, ou que trabalhasse numa indústria de confecção, e que ela tenha a profissão dela, o domínio, a técnica da profissão dela, e ela não tenha condições de comprar sua máquina de costura, vamos montar uma atividade com ela, vamos criar um trabalho que ela faça aquele trabalho, vamos idealizar o número de peças, ela confecciona esse número de peças, nós colocamos essas peças na comunidade, e o dinheiro delas será revertido para a aquisição da máquina desta pessoa. Então, nós estamos orientando e conduzindo, porque é com o trabalho da pessoa, porque aquilo que vem tudo meramente de graça, muitas vezes não se tem um valor, por qualquer senão ou qualquer dificuldade, muitas vezes tu perde aquele ânimo, aquele incentivo mediante a dificuldade, e você tem que saber o quanto custou. O que é formar e constituir? Quanto você te doou para que as coisas aconteçam? Então, nós estamos alavancando, dando esta oportunidade. Nós estamos ensinando a pescar.